Olá, meu nome é Amanda Vitorazo, candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo. E eu sei que um dos principais desafios dessa capital é o centro. Por isso, vou chamar a pessoa que foi candidata em 2020 à Prefeitura de São Paulo com ótimos planos para o nosso centro, um paulista de verdade, Arthur Duval. É isso aí. Hoje eu vou te mostrar alguns dos ícones dessa cidade e nós vamos ver como, infelizmente, eles se encontram hoje. Não perdoe. Olha só, Amanda. Aqui é o Largo São Francisco. Aqui foi a primeira faculdade do Brasil, no início do século XIX, se não me engano, 1820 ou alguma coisa. Aqui é um marco, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil como um todo. Infelizmente, olha como está sendo tratado. Dá uma olhada ali, as barracas de pessoas que, infelizmente, estão em condição de vulnerabilidade e a Prefeitura simplesmente fecha os olhos para isso. Um ponto que não só é importante institucionalmente para São Paulo e para o Brasil, mas poderia ser, inclusive, um ponto turístico. Sim. E a gente, olha, não tem ninguém caminhando aqui, né? Pois é. E na frente do Largo São Francisco tem esse parlatório aqui. O que é esse parlatório? Ele foi construído na época da ditadura e a curiosidade é que tem esse muro alto aqui justamente para proteger o orador de eventuais disparos ou tiros que poderiam ser dados pelas suas costas. Dá uma olhada no estado. As pedras todas quebradas, o portão torto, né? Já que é para pôr o portão, que é um portão que fique bem feito. O orador é que não tem cheiro ali, mas... Então, hoje a gente só ficou com o cheiro, mas tem dias que isso aqui está muito pior. Saindo do Largo São Francisco, indo para a Praça da Sé a pé, claro. Dá uma olhada nesse prédio histórico e como que está a sua fachada. Ainda bem que é tombado, hein? Ainda bem que é tombado, então ninguém pode mexer, ninguém pode degradar isso aqui. Aquele ali do outro, ó, da USP, todo pichado, abandonado. A Biblioteca Jurídica da São Fernando. Curiosidade, Amanda. Essas construções que você está vendo aqui, ó, uma grudada na outra, com uso misto, né? Apartamentos para as pessoas morarem, comércio embaixo, hoje elas seriam proibidas. Hoje você simplesmente não poderia construir o que fez São Paulo crescer. É, e essa, o que aqui era fulgante, hoje até isso eles conseguiram acabar, né? Exato, não, a gente tem a construção e a gente não consegue aproveitar. Ó, estamos no marco zero. Todos os pontos da cidade de São Paulo partem daqui. Foi aqui que deu o início de tudo. Não, e é bom legal, né? Pra lá é Rio, Minas, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Santos. Agora eu, como católico, vou te falar algumas coisinhas também. Essa catedral é uma das maiores neobóticas do mundo. Demorou mais de 40 anos pra ficar pronta e tem uma capacidade de quase 8 mil fiéis. Pois é, a Catedral da Sé, que infelizmente era pra ser um baita de um ponto turístico, tá cheio de gente aqui tirando foto, vindo, visitando. Infelizmente, tá aos arredores aqui. Você vê que a infraestrutura até existe, até é boa. Tem umas palmeiras aqui, uns coqueiros, umas coisas bonitas. Mas, no fim das contas, ela está lotada de pessoas em situação de vulnerabilidade. Não, isso a gente vê quando a gente vai pro centro, a gente viaja, a gente vê vendendo coisas. Você vê a galera, ah, você quer vender lembrancinha de São Paulo e tal. Aqui a gente não vê ninguém vendendo isso, porque não vem turista. Aqui é um lugar que, pro paulistano, é perigoso e pro turista também. Então, você não vê excursão, você não vê turista, você não vê a galera com máquina, achando foto. Porque, infelizmente, todo mundo sabe que aqui é um lugar perigoso. É triste. Ó, isso aqui é um exemplo de pujança. Dá uma olhada quantas pessoas estão na rua, quantos comércios tem, né? Isso sim, não é o modelo ideal, mas é um caminho. É um caminho pra se desenvolver. É, novamente, né? Uso misto, calçadão, pessoas, sem recuo, as pessoas andando ali já pra cá, mas aqui só pedestre. Poderia estar melhor se as pessoas se sentissem seguras, né? Sim. E, Amanda, aqui é o lugar que não pode faltar em nada que você vai falar de São Paulo. Falou de São Paulo, você tem que falar do Pátio do Colégio, que é basicamente o primeiro colégio dos jesuítas do Brasil, né? Isso aqui fez parte de toda a evangelização, de tudo aquilo que o Brasil hoje representa. Inclusive, aqui estão os restos mortais do Padre Chieta, né? E é muita história. De Manuel da Nóbrega, de João Ramalho, o primeiro paulista. Isso aqui, assim, eu digo o seguinte, se o marco zero de São Paulo é o cérebro, que é de onde parte todo o sistema nervoso. Gravia. Exatamente. Aqui é o coração. Aqui é a alma. Aqui é a alma. E o 534. E vazio. Que tristeza. Olha isso, senhor. Na verdade, até vou falar uma coisa pra você. Vazio não está. Infelizmente, tem muitos moradores de rua aqui. Você vê muitas pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em volta. E a questão é, essas pessoas não têm culpa de estarem aqui. Mas o fato é que é o seguinte, a gente não pode estacionar o carro na cozinha e cozinhar na garagem. As coisas têm os seus lugares corretos de serem feitas. Então, por exemplo, se você tem um centro histórico, você tem marcos históricos na sua cidade, isso tem que ser explorado, inclusive turisticamente, pra você ganhar dinheiro pra você atender essas pessoas. Exatamente. Onde você atende essas pessoas? Nas periferias. Porque essas pessoas vêm de lá, as comunidades mais carentes estão nas periferias de São Paulo. Quando você deixa essas pessoas em situação de vulnerabilidade se acumularem aos montes aqui no centro de São Paulo, você quebra os laços afetivos dessas pessoas com seus pais, com seus vizinhos, com seus professores, com seus amigos. Parece um trabalho. Exatamente. E aí você fica com uma massa de pessoas que dependem da secretaria aqui da prefeitura pra assistência social, que infelizmente faz um péssimo trabalho, apesar do orçamento do Romulso. Ah, é triste. Porque não tem um turista, não tem uma pessoa, agora, que horas são, sei lá, 4 horas da tarde e você não vê ninguém. Movimentação. Só moradores em situação de rua. A gente tá na frente desse absurdo do impostômetro, isso aqui é claro que é uma coisa geral, mas eu vou falar um pouquinho aqui da arrecadação das leis de São Paulo, né? Eu lembro que uma das suas propostas de 2020 era exatamente tirar o ITBI. Sim. E você ainda acha que isso hoje é viável? Eu acredito que sim, né? A gente tem uma arrecadação de mais de 100 bi, o ITBI hoje tá em torno de 3, né? Isso seria menos de 3%. Sim. E ter um impacto muito bom pro mercado imobiliário, enfim. Sim. Você vê que a tua proposta hoje, ela não é uma proposta ilusória. Ah, vamos acabar com todos os impostos. Não, peraí. Vai perder um, né? Vamos ver o impacto orçamentário e isso dá pra fazer. Eu acho um absurdo, por conta de menos de 3%, a gente manter essa imoralidade. O ITBI é o imposto que você paga quando você vai transmitir o bem pra outra pessoa. Só que você já trabalhou, você já pagou seu imposto de renda, você já pagou imposto em todos os produtos e serviços pra aquela obra ser construída. Você vai pagar as taxas do cartório, você vai pagar a escritura e ainda você tem que pagar um imposto pra prefeitura só pela mudança do nome. É, você vai pagar isso várias vezes. Você vai mudar várias vezes, você vai pagar várias vezes. E pior. E esse mesmo homem vai pagar várias vezes. E o pior, o pior de tudo, quem aumentou o ITBI em São Paulo? O Haddad. Ou seja, é um cara que o PT quando chegou na cidade de São Paulo aumentou em 33% esse imposto imoral. Eu acho que seria até simbólico um dia a gente conseguir acabar com ele. E ó, parece uma luz do final do túnel, né? O que a gente vê ali é um telão. Só que ele tem que estar dentro, né? A gente nem consegue ver direito por uma burocracia aqui. Exatamente. É uma forma de você burlar uma lei inútil. Porque eu até entendo a lei cidade limpa, eu fui a favor, sou a favor, pra acabar com aquele absurdo que era a poluição visual de São Paulo. Mas painéis de LED, eles são maravilhosos, eles iluminam a rua, eles deixam mais seguro. E por que você precisa disso? Deixar ele dentro de um vidro? Deixa ele pra fora, pô. Tem uma fala que tem que estar a um metro, o absurdo. Exatamente. E nas cidades mais desenvolvidas do mundo, você vê que é LED pra tudo quanto é lado e todo mundo é feliz lá. Todo mundo fica feliz, tira foto, comércio, propaganda, na frente de teatro. Como que o teatro é fazer propaganda se você não consegue nem expor? Aí aqui tem que estar dentro. Agora que a gente consegue ver que ele tem que estar com mais de um metro. Olha só, Amanda. Nós estamos no primeiro arranha-céu de São Paulo. Esse prédio foi construído no início do século XX. Ele tem 30 hangares. E a história dele é incrível. Inclusive, teve um período de decadência nos anos 60, onde ele chegou até a virar... Parece que é maior aqui. Exatamente. Ele chegou a virar até um prostíbulo. Teve até morador de rua morando aqui. Mas, felizmente, isso se reverteu. E hoje, este símbolo, este ícone de São Paulo, permanece aqui como um exemplo pra nós. Se conseguiram fazer isso no século XX, essa maravilha, imagina o que a gente não conseguiria fazer se tivesse tanta burocracia, tanto impedimento da prefeitura, de lei, que burocratiza tanto que a gente não consegue esse tipo de beleza hoje em dia. Amanda, vou te contar uma coisa que é sintomática da cidade de São Paulo. Você vê que, em véspera de eleição, o pessoal reforça policiamento, limpa pra caramba a região, fica tudo maravilhoso. Só que é o seguinte, como é que pode, na frente do mosteiro, você ter este ponto, que é um ponto maravilhoso, fechado? Sabe por que isso? Porque a gente sabe que essas condições, que nem estão boas hoje, elas são ainda piores na vida real. Se na véspera da eleição está desse jeito, você imagina, então, quando não tem eleição. É, isso daqui é sazonal, né? Mas o que acontece nos outros três anos é exatamente isso, esse é descaso. E outra coisa também é o café. Fechar aquele café, que é um dos ícones de São Paulo, reflete bem como a gente errou no centro. E aqui a gente está na frente do mosteiro São Bento, novamente, sem turista, a gente poderia, inclusive, fazer turismo religioso em São Paulo, né? Porque a gente tem aqui, a gente tem a Catedral da Sé, a gente tem vários locais que as pessoas também fazem turismo religioso, que a gente também não explora por quê? Exatamente, por insegurança, por adoração de rua, então as pessoas não vêm. E este lugar, inclusive, era um dos que mais roubavam o celular, este ponto específico aqui. Aí agora, na véspera de eleição, tem uma polícia, uma GCM aqui, a gente tem que garantir que isso fique não só na véspera de eleição, mas nos quatro anos. Então, assim, eu como vereador me comprometo a ficar muito em cima para que a gente tenha esse reforço, principalmente de GCM, nesses locais para voltar a crescer, né? Olha só, aqui é um dos lugares mais movimentados, inclusive, do centro. E eu fico pensando o seguinte, imagina que você fosse uma turista, você não conhece, você é uma pessoa, sei lá, da Inglaterra, você caiu aqui. O que você ia pensar da nossa cidade, tendo em vista esse tipo de coisa? Olha que absurdo. Sabe, eu sei. Bom, estamos no Vale do Angabaú, eu vou te dizer. Ou no concreto do Angabaú, talvez. Talvez esse aqui seja um dos maiores... Oh, olha aí. Talvez, vou até deixando o vídeo, deixando o vídeo, deixando o vídeo. Talvez esse daqui seja um dos maiores absurdos que a gente viu nos últimos tempos. Isso aqui era um lugar histórico, um lugar que tinha verde, e aí simplesmente a prefeitura, na gestão do Bruno Covas, decidiu gastar 100 milhões de reais para transformar isso aqui em basicamente um planície cinza, com algumas fontes de água que nunca são utilizadas. Nunca vi, eu nunca vi. Eu também nunca vi, e mais, isso aqui que era para ser um espaço de convivência, virou um espaço de passagem, né? Você passa por aqui, você não tem vontade de ficar aqui. A gente vê os grandes centros, né? Quando tem gramado, a galera faz piquenique, que cinta, tá? Aqui, assim, são pouquíssimos bancos, exatamente para isso, né? Se a gente for usar principalmente aquele lado, não tem grande nada, com alguns poucos bancos. É, virou uma pista de skate amadora. Sem nada. Esse lado até que tem um pouco de uso, o outro é uso zero, 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 zero. Olha só, Amanda, aqui, apesar dos ônibus passando, que é uma coisa boa, né? Aqui é o Teatro Municipal. Essa construção é de 1911, tem mais de um século isso daqui. Aliás, vamos fazer um teste com você. Você sabe o que é isso daqui? Uma entrada de carruagem. Você pesquisou, né? Pensa que isso não foi ensaiado. Ela pesquisou antes, com certeza, mas exatamente isso é uma entrada de carruagem. E, infelizmente, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi, eu nunca vi o Teatro Municipal tão bem cuidado. Por quê? Porque estamos na véspera de eleição. Agora, se olha ao redor, é só pichação, morador de rua em tudo que é lugar, inclusive na própria porta do Teatro Municipal. E aqui, cara, eu diria pra você, nós estamos aqui no viaduto do Chá, tem a prefeitura aqui também. Aqui teria que ser a grande vitrine de São Paulo, na minha opinião. Nós temos essa construção linda, nós temos essa praça maravilhosa, temos árvores aqui. Você imagina isso aqui, cheio de telão de LED, iluminado, maravilhoso, com isso aqui pintado, sem pichação, com polícia. Meu Deus! Agora sim, Amanda, você falou dos telões, né? Não pode ter telão. Por quê? Porque tem que admirar essa maravilhosa obra de arte. que são essas, não pode chamar de pichação, se chama do quê? Arte urbana. Arte urbana, contemporânea, um negócio mais moderno, né? Que talvez você não tenha profundidade pra entender. Não tenho, desculpa. E esse prédio, dá pra ver bastante também uma coisa que a gente fala, que é a teoria da janela quebrada, né? Aqui é literalmente, né? Você vê vários prédios com janela quebrada, pichação. E embaixo, ó, não tem nada mais. E ali está, exatamente aqui. Shopping Light, que era o mapping, né? Que já foi um grande ícone aqui também de comércio. Teatro Municipal, viaduto do chá. E esse, nada no meio. Agora, você imagina aqui, com o telão, né? À noite aqui, daria pra frequentar. Porque aqui a gente tá gravando de dia, que se gravasse à noite, não teria imagem, né? Porque provavelmente a gente seria roubada. Uma vez, tem um bar aqui embaixo, eu vim. Eu desci do Uber, eu saí do Uber, assim, pra entender onde era a entrada. E eu falava, nossa, você não pode ficar aqui, não? Você quer ser roubada? Então, assim, à noite aqui, você não consegue andar. Agora, com o telão, ia ficar iluminado, ia ficar melhor do que tem hoje, né? E aqui a gente sai do Teatro Municipal pro Cine Marrocos. Isso daqui poderia ser, tipo, uma Broadway, assim, sabe? Porque tem vários locais de teatro. Olha que legal, olha a nossa Broadway aqui, ó. Tem até que colar aqui, tá difícil de andar. Mas não, é um lugar inseguro. Imagina esse prédio aqui, todo pichado, aquele. Esse daqui, ó, totalmente abandonado. Você vê que eles colocam até bloco nas janelas, sabe por quê? Pra evitar a ocupação ilegal. Então, essa coisa horrorosa, se tivesse um uso telão, isso aqui podia ser uma Broadway mesmo, né? Argentina também. Tem um espaço cheio de teatro. Porque quando tem um teatro, só você não atrai a pessoa. Porque você não sabe se vai ter horário de cinema e tal. O que a Broadway faz? Tem vários horários. Então, você vai pra lá, você sabe que você vai achar... É o polo cultural. É, exatamente. Todo mundo vai pra lá, que você vai encontrar uma peça, um teatro, um cinema, uma arte. Mas, infelizmente, o que a gente tem é isso. Ó, nós estamos chegando aqui, talvez no pior lugar de todos que eu te mostrei. E um dos mais icônicos. Aqui é o famosésimo cinema rocos. Aqui já foi, assim, o cinema mais luxuoso da América Latina e mais. Já teve muita estrela nacional e internacional que veio aqui. E, depois da sua decadência, chegou até a ser uma ocupação que, felizmente, foi desocupada. Agora, olha só que coisa. Em 2013, a prefeitura comprou isso daqui. Então, a gente pagou. Que bom. Revitalizar. Só que o Haddad engavetou o projeto. E a gente tem essa maravilha aqui, ó. Simplesmente tombada, parada. Ninguém pode explorar pra nada. Agora, se você quiser jogar um lixo aqui, se você quiser dormir na rua, aí tá de boa. O cheiro também é horroroso. Exatamente igual a janela, né? Você tem que colocar concreto, acabar com tudo exatamente pra as pessoas não invadirem. Não, você pega essa fachada aqui. Isso aqui é maravilhoso. É escrito Marrocos, né? Meu, maravilhoso. Tudo de marmo. Olha só como é que tá, velho. É inacreditável. A gente não sabe aproveitar o ouro que a gente tem. Olha, isso aqui realmente deve ser um polo cultural aqui em São Paulo. O que eu falo? São Paulo aproveita, às vezes, um turismo financeiro, né? São Paulo reconhece os investimentos, um turismo financeiro, um turismo até gastronômico. Mas São Paulo não explora o turismo cultural. Exatamente. E tem potencial. 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 E do lado, você tem um prédio tombado, onde hoje é basicamente uma invasão. Então, olha só que coisa. Até quando a gente tinha o acerto, a gente... Consegue errar. Consegue. Até quando a gente acerta, a gente erra. É inacreditável. É, e essa invasão é porque é de mulher e tá em São Paulo toda, né? A gente andou aqui no centro, vários prédios, e aí eles colocam mulher ali, né? Como um escudo. Falando, é pra mulher. Mas, na verdade, a gente sabe muito bem quem tá por trás, né? Que não tem nada a ver de moradia. Porque isso aqui nem é digno, né? Vários prédios pegam fogo, porque a galera ocupa, né? E aí pega fogo, faz o circuito lá. Então, a gente sabe que não é uma luta por moradia, né? Se fosse uma luta digna, não teria assim. E aí acaba com todo em torno. Embaixo, assim. Aí só pode entrar quem paga uma comissãozinha ali, porque tem até antena, tem claro e tal. Do outro lado tem até churrasqueira. Tem até churrasqueira. E acabar com o centro de São Paulo. E aqui mesmo, lá da galeria do Rock. Olha só, Amanda. A gente tem que encerrar o vídeo. Esse lugar belíssimo, né? Talvez o mais antigo dos pontos que eu te mostrei, teria que lembrar de cabeça. Te mostrei lugares que... Não, mas é antigo, parte de colégio, né? Ah, é verdade. É, muito boa. Muito boa. Olha só, aprendeu tudo certinho. Agora o lance é o seguinte. Eu tenho certeza que tem gente assistindo esse vídeo que tem muita memória afetiva desses lugares. As pessoas sabem o valor que isso tem. E infelizmente, como você pode ver, tá tudo largado. A gente vai acompanhar essas ideias, seus projetos desde 2020. Que era, assim, o melhor plano de governo transnado de São Paulo. Que eu, na verdade, eu entrei por causa disso. Porque eu fiquei encantada com o que você pensava de São Paulo de 2020, né? As informações são os meus, eles até pioraram. Mas eu me comprometo a colocar tudo o que você pensou em 2020. Tudo o que a gente conversou hoje. Porque a gente sabe dos problemas. E as possíveis soluções para ter a São Paulo que a gente espera. Uma São Paulo próspera, né? Com uma zeladoria. Que traz segurança. Porque a segurança não é segurança por si só. A segurança são vários itens. É a iluminação pública, a zeladoria, é o uso de telão. Então, me comprometo com tudo isso para ter São Paulo que a gente quer. Pode contar comigo. Então, Jouto, ó. Se você, então, quer Amanda Vettorazo, na Câmara Municipal de São Paulo, 44333. Conta com vocês.